O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando e acendo esquentar a cruca, vou lembrando-me simbuca que tanto soube cantar Para a grandeza da nossa revolução, do nosso rei Gozagão que não cansou de lutar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Tendo uma série nos fazendo companhia, que é uma garantia pra cultura popular Um grande irmão, posso dizer nesse show, que aonde não chegou, no futuro vai chegar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando com amor e com carinho, lateral, desrepentindo, não deixando que eu parar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando e acendo esquentar a cruca, vou lembrando-me simbuca que tanto soube na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando e acendo esquentar a cruca, vou lembrando-me simbuca que tanto soube na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu sou assim, repentista do passado, pois Jesus sou ajudado quando começa a cantar Eu saio muito essa viola no braço, tudo que eu prometo faço, eu me livre de faltar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando com a rede que eu tenho, todo dia eu vou e venho que a minha vida luta É nessa luta que eu vou e que eu não alcanço e eu só paro meu balanço se a minha rede quebrar Mas vou sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Mas mais muitas taças já ganhei, sempre que eu ganhei, veio para a mulher do meu lar Mas vou sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando com a carne, com a cava, com o risco e com a água e com quem quer me abraçar É numa chuva que eu entro e que me molho, pra todo lado que eu molho tem o santo em meu altar Agora o sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar E a brada morta é coisa que não convém, mas no futuro ela vem, que ela não pode faltar Essa viola minha companheira pura, quando eu for pra sepultura, para o céu vou lhe levar Agora o sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando e não aguento muito apressado, vou pertinho do gramado, onde eu vim vai jogar Com o instrumento que é chamado de viola, pra todo lado tem bola quando eu quero chutar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu me perguntava no nordeste brasileiro, se eu já tenho algum herdeiro, qual eu posso apontar E contei um poeta absoluto, Guilherme é substituto, bacana pelo ar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando no nordeste, eu vou voando no nordeste, eu sou cabra da peste, eu nasci para plantar Com meus avós, com meu pai e cada filho, pra todo lado tem milho quando eu quero chutar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu sou da paz, sou da luta, sou da guerra, vou pro céu, volto pra terra e fico em qualquer lugar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu vou voando do lado do sanfoneiro, o nordeste brasileiro que se vive de tocar Faz um sorró, para um pouco, Guilherme é pra todo lado, tentando enquanto eu quero dançar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Me perguntaram isso com muito respeito, se dá todo o mesmo jeito na hora de improvisar Eu tô do jeito nas cantorias de outrora e a velhice até agora não pode me atrapalhar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Essa viola tem sido o meu instrumento que eu toco em todo momento pra quem quer me escutar Na faculdade, na cantiga, na escola, eu só deixo essa viola quando a morte me levar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu sou vaciado, lá no tróptero eu tenho a bolha, lá no galho eu tenho a bolha, lá no céu eu tenho o ar A minha vida tem paquina, é remol, todo dia eu tenho o sol, toda noite eu tenho o ar O sabiado caiu na laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar A nossa negra vem do tempo de pequeno Que a cascavel tem veneno e ela guarda pra matar E a jararaca lá do pé de um serroto Pois não pode errar um bote que ela é bota pra lascar Oh, sabe já que caiu da laranjeira Que a pedra da baladeira vem voando pelo ar A minha vida sempre foi nessa ladeira Eu vou voando na carreira de quem eu venho sem parar Meu coração tanto pula até dispara Meu cavalo só para depois do boi conversar Mas, oh, sabe já que caiu da laranjeira Que a pedra da baladeira vem voando pelo ar Em uma live perguntado em meu programa Onde é que eu tenho fama? Eu falei pra escutar Eu disse a ele com graça, pinto santo, tenho fama Em todo canto, no céu, na terra e no mar Oh, sabe já que caiu da laranjeira Que a pedra da baladeira vem voando pelo ar Pouco Brasil, gente que tem atenção Que está no coração, na cabeça e no pensar A gente desamina o mundo que é gentil Essa família, o Brasil está em todo lugar É boa, sabe já que caiu da laranjeira Que a pedra da baladeira vem voando pelo ar Tem ouvinte, quem escuta, muita gente Cantador de antiga merda, me chugou até gaspar Tem outra coisa que eu estou lhe afirmando Quem me escuta cantando, duvido, não se lembrar É boa, sabe já que caiu da laranjeira Que a pedra da baladeira vem voando pelo ar É boa, sabe já que caiu da laranjeira Que a pedra da baladeira vem voando pelo ar É boa, sabe já que caiu da lá Da? Tá? Tá?